Música Pois é, e essa semana Explicando o Direito tá especial, viu? Hoje o nosso quadro fala sobre o programa Famílias Fortes. Você já ouviu falar nele? Bem, é uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS. O Famílias Fortes foi criado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E por aqui já tá rendendo, viu? A minha convidada do dia é a professora Juliana Palácia, que tem todos os detalhes sobre essa novidade. E é ela que vai explicar, tim-tim por tim-tim, sobre o Famílias Fortes. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda de novo. Sempre bem-vinda. Boa tarde, Tati. É um prazer estar aqui contigo novamente. E vamos falar sobre o projeto. Então, vamos falar. Famílias Fortes. O que é o programa Famílias Fortes, professora? Bom, o programa, ele é baseado em uma metodologia britânica que foi validada e adaptada para o uso no Brasil, que consiste em sete encontros semanais que são realizados junto a famílias em condições de vulnerabilidade social. Essa metodologia envolve duas horas em cada encontro, onde na primeira hora, pais e filhos são separados em duas salas diferentes e recebem diferentes abordagens por uma equipe de facilitadores. E no segundo momento, eles trabalham juntos, eles colocam em prática essas habilidades, né, juntamente aí com a orientação dos facilitadores do programa. Que tem com qual objetivo, professora? Então, o objetivo geral do programa é melhorar o bem-estar das famílias, né, através do fortalecimento dos vínculos familiares, né, a partir de habilidades parentais, então, que possam reduzir os comportamentos de risco em adolescentes. Principalmente, quando a gente fala, por exemplo, da questão do uso e abuso de álcool e drogas. Bom, na prática, então, seria como que esse adolescente vai compartilhar essas vivências com seus pais? Como que os pais vão absorver essas informações que os filhos chegam contando? Como que eles vão lidar com esses diálogos? Seria mais ou menos isso? Isso, nós utilizamos de algumas técnicas, né, nós ensinamos ali aquelas habilidades de comunicação, de empatia, né, envolvendo ali pais e filhos dentro das suas responsabilidades, a questão dos limites, né, de criar um afeto, uma relação de afeto, de amor também entre pais e filhos. É engraçado, né, falar, criar relação de afeto entre pais e filhos, porque parece que é algo intrínseco, né, pais e filhos vão se amar, e aí a gente vem com um programa assim... Para fortalecer. Para fortalecer, para resgatar esse tipo de vínculo, né. Professora, quantas famílias estão sendo atendidas atualmente? Então, atualmente, nós estamos com um grupo de 16 famílias aqui em Três Lagoas e 15 em Campo Grande. Hoje, né, o projeto, ele envolve tanto Três Lagoas quanto o Campo Grande, mas o objetivo é atingir até 300 famílias. Temos uma meta de 200 em Três Lagoas, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a secretária Vera Helena, sem essa... Inclusive, eu quero agradecer a secretaria, né, sem essa parceria seria impossível realizarmos esse projeto. E... mas nós pretendemos, então, atingir 200 em Três Lagoas e 150 em Campo Grande, num primeiro momento aí nesse nosso piloto do projeto. Nossa, aqui é até um número maior do que a própria Campo Grande, né, a própria capital. Sim, sim, nós, por enquanto, nós temos esse objetivo. E em algum momento essas famílias, entre aspas, aí vão receber alta do projeto? Elas vão caminhar por si só? Sim, sim, são apenas sete encontros, né, e depois elas recebem um certificado, né, então elas são acompanhadas nesse período, nós... As avaliações, elas são feitas ao longo de cada encontro, em cada encontro nós fazemos avaliações e ao término também dos sete encontros, né, e também temos quatro encontros posteriores de acompanhamento. Então, nós vamos também entrar em contato depois com essas famílias, para saber como que elas estão aplicando, né, essas habilidades ali no relacionamento familiar. E a gente está falando de um programa com muitos profissionais envolvidos, né, professora? Quem são esses trabalhadores juntos? Nós temos diversos profissionais envolvidos na Secretaria de Assistência Social, né, nós temos uma equipe formada por dez profissionais que estão dando suporte no projeto. Nós temos cinco bolsistas que são discentes da UFMS, que também atuam como facilitadores, né, eu como coordenadora também participo de todos os encontros. Nós temos em Campo Grande também uma equipe, né, Nós começamos a partir do Instituto ID, nós contamos com facilitadores que são do Instituto ID em Campo Grande, além de alunos também de graduação que participam como facilitadores em Campo Grande. Bacana! Professora, e quando a gente fala, né, o próprio Ministério da Família cita, né, vou até ler aqui que é para não vacilar, que o objetivo do programa é resgatar valores da família. Quais valores são esses que as famílias estão se perdendo e precisam de um programa justamente para se resgatar? Sim. São os valores, né, que são trabalhados o amor, o respeito, respeito a limites, as regras, a honestidade, o perdão, né, então a gente busca melhorar esse relacionamento entre pais e filhos. E de quebra, isso acaba até ajudando na relação marido e mulher, né, entre os casais. Com certeza. Porque se trabalha tanto, né, respeito, perdão, né, não fica só na relação pai e filho. Não, acaba melhorando o bem-estar da família como um todo, Tati. Começou no dia 18, né, agora, muito recente, 10 dias. Vocês já estão tendo, né, apesar do pouco tempo, alguns feedbacks, já estão ouvindo algum retorno dessas famílias, como é que está sendo? Sim, por enquanto nós realizamos quatro encontros, né, no total. Nós reunimos nas segundas e as terças, né, na segunda nós temos um grupo, na terça outra, em Campo Grande e aos sábados com dois grupos, né. Nós já tivemos muitas surpresas, pessoas emocionadas, tanto os facilitadores quanto as famílias, né, foram apenas dois encontros dos sete, né, que estão previstos até 14 de dezembro. Mas nós já percebemos um feedback muito positivo, um envolvimento também importante nessas famílias e também com os facilitadores. Ai, que bacana. Alguma família já desistiu nesse meio do caminho? Ainda não? Está todo mundo firme? Isso, na verdade, nós tivemos uma troca, na verdade, de uma família, porque aconteceu da pessoa encontrar, ela estava desempregada e daí ela conseguiu emprego no horário que acontecem os encontros, mas ela sentiu muito de não poder participar, mas esses eventos podem acontecer. Mas nós percebemos que, né, não tivemos nenhuma desistência por falta de estímulo mesmo na participação do programa. A galera está empenhada, comprometida. E como é que essas famílias foram cadastradas, né, foi espontaneamente que elas se inscreveram ou a assistência social intermediou em algum momento? Como é que funciona? Sim, em geral, o programa, ele abrange as secretarias de assistência social nessa parceria com a universidade. Então, nós trabalhamos por meio dos equipamentos de assistência social, que no caso são os CRAS. Então, nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando aqui em Três Lagoas, no CRAS da Vila Piloto. Mas nós pretendemos alcançar todos os equipamentos do município. Nós estamos fazendo esses dois grupos agora, são realmente ali o nosso piloto, né, para que a gente possa avaliar como que foi o desempenho e para que a gente possa ampliar, né, o programa a todos os equipamentos de assistência social de Três Lagoas. Ah, que bacana. Esses encontros com esses grupos encerram em 14 de dezembro. Exatamente. Para 2022, a gente certamente vai voltar a tocar nesse assunto, porque outros grupos serão formados. Sim, nós pretendemos trabalhar com um número maior de grupos, né, simultâneos. Então, nós vamos abranger o maior número a partir de fevereiro, março, nós ainda estamos definindo. Mas, pretendemos aí atingir a nossa meta das 200 famílias em Três Lagoas. Ah, que bacana. Conte com a casa sua nessa divulgação, nesse trabalho que é louvável, viu? Parabéns. Obrigada, Tati, mais uma vez. Ju, obrigada por esse bate-papo, por estar sempre à disposição e vir aqui em casa, viu? A casa sua sempre. Obrigada, Tati. A gente vai para o intervalo e na volta tem hashtag TBT com Mari Verdun. A gente volta para o túnel do tempo. É daqui a pouco. Fica por aí. Fica por aí.